Eita, você já pensou se um dia uma fanfic que você escreveu fosse virar filme? Então, primeiro, antes de eu responder essa pergunta, achei interessante você explicar melhor essa palavra. Eu já ouvi falar de fanfic, só que eu não entendo direito o sentido do que é e como funciona. Fanfic nada mais é do que uma história que você faz fictícia a respeito de alguma coisa que você gosta, que você é muito fã, e publica online ali, por exemplo. Eu sou muito fã de Lady Gaga, um exemplo. Ah, eu também sou. Quem não é, né? Sou muito fã de Lady Gaga. Pessoa sem aula, não sou. Brincadeira. E aí eu resolvo escrever uma história de como seria se a Lady Gaga estivesse na escola. Entendeu? Ela é uma universitária na minha história. Ou você pode pensar que é, você escreve uma história tradicional e a personagem é baseada na Lady Gaga ou é a Lady Gaga. Pra ficar mais, tipo, você pensar a personalidade dela, então ela é assim. Você entendeu? Entendi. Chega a ter um pouco a ver com o universo dos chip, quando a galera chipa duas pessoas. Sim, tem muito a ver também. Famosos ou não, personagens ou não. Sim, às vezes, por exemplo, é, certeza que existe fanfic de Camila Cabelo com Sean Mendes. Daí, como se fosse, por exemplo, os dois no colegial e se conhecendo. O pessoal faz história disso. Pega os fãs, que daí eles conhecem só superficialmente, e desenvolve uma história em cima. Que não necessariamente eles são eles mesmos, entendeu? Você citou esse chip do... Elas largaram, né? A Camila Cabelo e o Sean Mendes. É o chip antigo esse aí. Não, eu só achei interessante lembrar que eu vi uma entrevista esses dias daquela atriz Camila Mendes. Ah, é? Quase é que eu falei errado. Ela falou que muita galera entra no Twitter dela achando que é uma página de fãs do casal, do Camila... Camila Cabelo e o Sean Mendes, é. Coitada, deve ser foda, né? Então, sacanagem, né? Sacanagem. Mas, basicamente, fanfic é isso. E o que tá acontecendo muito nos últimos anos é, assim, tem muitas plataformas pra você estar postando as suas histórias. E... É... Tipo, Netflix, essas redes de streaming estão comprando e fazendo virar filme. Porque já tem uma fanbase grande nos próprios... Nos próprios sites disso. Você acredita, menina? Então, qualquer um pode estar um passo de virar um roteirista de cinema aí. Qualquer um pode estar. Muito louco, né? Bem louco. E vamos falar desse filme que, pra quem não sabia, era uma fanfic, não é verdade? Uma fanfic de One Direction. One Direction? É. O finado grupo do Harry Styles e do Zen. Explica mais sobre esse... Da onde After veio de uma fanfic. Assim, essa fanfic foi escrita... Qual que é o nome dela? Ana Todd. É o nome da... Da escritora. Uhum. E ela postou num site que é muito famoso. Gente, se vocês quiserem saber mais a respeito de fanfic, vocês perguntam no... No Instagram nosso lá, que eu respondo pra vocês. Mas, assim... Ela postou num site muito famoso de fanfic. Que dá pra qualquer pessoa, eu e você... A gente podia fazer uma, né? Qualquer pessoa publicar uma história original ou fanfic. Afim, se você quiser postar, você pode postar lá. Não é só, então, pra pessoas famosas. Eu posso fazer uma história aleatória e postar lá. É, original, assim. Você pode fazer e postar. E daí, o que aconteceu? Ela escreveu lá nesse site, que chama Wattpad. Wattpad. Não sei pronunciar. E daí, compraram. Na verdade, compraram os direitos pra virar livro. Então, virou livro. E daí, acharam que porque a fanbase é grande. Daí, resolveram fazer filme. Versão filme. Mas ela já era escritora, essa... Não, ela era, tipo, gente como a gente, assim. Mas nem, sei lá, formada em jornalismo? Será que é alguma coisa nesse sentido? Eu não via respeito, mas não. Mas pra você ter uma noção. Que louco, meu. Vou abrir meu coração aqui. Quando eu era muito novinha, eu postei uma fanfic de uma banda que eu gostava lá atrás, assim. Em 2006, vamos colocar. É velho. Internet nem era isso que é hoje. E tinha... Ó, não era boa a minha fanfic. E eu tinha, tipo, uns 20 leitores. Paula, o que a gente tá esperando pra fazer um episódio lendo a sua fanfic? Ah, não. Vamos deixar isso pra depois. Não, vai rolar isso sim. Eu não sabia disso não. Vai rolar? Não, um dia vai rolar. Quando a gente atingir... Não, tá próximo. Quantos seguidores? Não, tá próximo esse dia, ó. Você tá intimada por mim pra gente ler essa fanfic. E aí, gente, eu vou ler. Eu vou ler essa carta aí pra vocês. Nós temos que encenar isso aí aqui nesse podcast. Não, não. Dei, não dá, né? Não dá. Eita, então. E aí, agora fiquei com medo. Não, é que é romancezinho. É romancezinho. Tem nada demais. Fiquei com medo do conteúdo dessa fanfic agora. Não, mas ó, você falou se é só de fã. Não é? Porque, por exemplo, tem também aquele filme adolescente que vai sair em sequência. Info-decente, não. Jovem adulto, que é considerado. Aquele... Através da minha janela. Você viu a propaganda no Netflix? Ah, você já saiu o primeiro, né? Saiu o primeiro. Também é essa situação. Veio de fanfic? Não, veio de site que o pessoal posta fanfic. Mas é uma original. Mas é uma original. E daí, a pessoa escreve, arrecada uma fanbase, o pessoal se interessa. Aí, nesse caso do... Através da minha janela foi ao contrário. Eles compraram direito pra fazer o filme. Depois, que viram que tava bombando. Daí, lançaram um livro. O livro foi lançado depois desse. É, mas assim, tá publicado lá. Por exemplo, eu assisti o filme, achei bacana. Falei, nossa, queria ler, né? Aí, eu comecei a ler no site desse site, de originais. Só que tava em espanhol. Mas é pago a maioria desses sites ou não? Esse de fanfic? Tem opções. Você pode ler até X ali de graça e depois você paga, sabe? Aí, tava... Tava lendo de graça. Tava disponível de graça, mas tava em espanhol. Aí, como eu fiquei com preguiça, né? Porque o espanhol não vem tão bem igual o inglês. Aí, eu comprei o livro, tá? Gastei 35, eu acho. No e-book pra ler. Tá bom. De dia, ainda livros com... Acho que as pessoas que tão parando um pouco de ler, tá um pouco mais acessível, né? O valor. É. Mais ou menos, né? Ainda tá caro, se for ver, porque é digital. É, pode ser digital, sim. É. Mas pensa, tipo, uma história que é meio famosinha. Anos atrás, quando não tinha Netflix e essas plataformas, o livro era mais cem reais? Um cem reais? Ah, não, não. Isso é, com certeza. Não. Em outra situação, nenhuma pessoa aleatória ia ter livro publicado, assim. E fazer filme. Também? Enfim. Imagina? Que louco. É uma das vantagens da tecnologia dessa época, né? É, exatamente. Não teria como fazer tudo isso. Porque as pessoas conseguem fazer... Ah, lógico, tem que ter um talento, tem que ter alguma coisa. Não, com certeza. Mas não precisa ter tanto... Ah, tanta indicação, passar por tanto sistema burocrático pra você publicar a tua arte ou pra você ter sua arte disponível pra todo mundo ver. Sim. Nessa parte tá bem fácil mesmo. Mas vamos voltar pro filme. Vamos voltar pro filme. Eu quero saber de onde que o One Direction tá nesse filme. Porque eu não sabia até esse momento que tinha a ver com alguma coisa do One Direction. Gente, eu deixei pra contar pra Thay agora, ao vivo, pra ver a reação dela. Pra começar, eu falei aqui assim... Ah, vou comentar de fanfic dela. O quê? O que é fanfic? Já começa aí a surpresa. Cai de balão aqui nesse programa de hoje. Vou entrevistar a Paula aqui hoje. Hoje vai ser um programa disso. Mas, ó, pra quem é fã de One Direction vai entender melhor, eu acho. Porque cada personagem do filme é um integrante da banda. Sério? Sério. Eu acho que a menina pensou de tipo, ah, eu sou a principal e eu vou ficar... Com todos os integrantes. Com todos os integrantes em volta de mim, assim, sabe? O principal é quem? É o Harry. É o Harry. É o Harry. Eu também escreveria o Harry como principal, tá? Então, eu te entendo, Ana. É nóis. Então, a história do Harding e a Tessa, que tem um romance muito problemático, gente. Assim, eu gosto bastante da série de filmes. Bastante aqui, com ressalvas, mas assim... Mas é muito problemática essa relação, né? Relação dos dois. Já começou problemática, né? Já começou problemática. Porque é igual a gente comentou no episódio do Dez Coisas. Tudo começou com uma aposta, né? A Tessa é tipo, ah, inocentona de cidade pequena que foi pra faculdade morar no dormitório e tal. E aí, ela começa a ser introduzida nesse mundo aí de universitários e festas, enfim. Tipo, ela não quer ir, né? Ela tem muito receio de ir pras festas e tal. Virar, tipo, universitária mesmo. E... Só que daí acaba que ela vai numa festa lá. Descobrem que ela é virgem. E daí desafiam o Harding, que é o principal masculino. A fazer ela se apaixonar por ele. E aí, o que acontece? Então, só que a gente não sabe disso. Eu, por exemplo, que não tinha toda essa informação que você tem das fanfics, desse repertório do filme. Eu fui assistir zerada, sabe? Foi assim, eu vou assistir sem nada na cabeça, quando eu comecei a assistir. E... Eu nunca imaginei que ia ser um filme de aposta. Porque ele é um pouco mais denso, por exemplo. A maioria dos filmes de aposta teen, que a gente vê, ele é mais light, entendeu? Não que mais light. Ele acaba mais quase com a comédia até, sabe? Aham, tipo, fazer a menina nerdola virar rainha. Isso, virar rainha, não sei o quê. Agora, esse é mais pesado, porque o cara desafia, ele é se apaixonar por uma menina, que no caso ainda era virgem. Então, é um negócio mais pesado, né? É mais pesado. E deixa eu falar, eu assisti o primeiro filme, aí eu fui atrás dos livros. Porque daí eu fiquei querendo saber o que ia acontecer. O livro é muito mais pesado. Tipo assim, não é fazer se apaixonar. É tipo, eu quero que você tire a virgindade dela e me prova aqui. Muito pesado, sabe? E ele faz alguma coisa no livro pra provar? Ele leva o lençol com sangue, sabe? Sério? Ele leva? Ele leva no livro. Aí, a Thay já não gostava muito do Harding. Agora a Thay odeia ele. Não, mas assim, tanto que, assim, eu assisti o filme e depois eu fui ler o livro. E eu acho que eu fiquei tão impactada com o livro, que eu falei que bosta de filme. Mas não, eles deixaram light no filme, eles deixaram bem mais leve. Deixaram mais amorzinho. Eu tô ainda estagnada com essa informação que você me trouxe do livro. Não, sem... Não tinha... Ah, mas desculpa, então, afim... Não tinha como perdoar um cara desse? Então. Ele levou o lençol, meu. Ele levou o lençol. Não tinha como perdoar um cara dessa puta? Não. Bem... Errou. Não, gente, é. Mas assim, se você só assistir o filme, fica só no filme. Porque a série de livros é mais problemática, assim. Eles brigam muito mais. Tem uma série de situações muito mais tensas do que o filme, assim, sabe? Tipo, eu acho que se fossem fazer um filme do livro, a censura não ia ser só 14. Ia ser mais, assim. Eu tô chocada até agora. Então, o que aconteceu? Eu fiquei tão revoltada com o livro. É um livro bom, mas assim, eu fiquei brava com os acontecimentos. Muito drama, muito drama. E daí, o que eu fiz? Como boa brasileira que sou, eu li o último daí. São cinco livros. Bom, eu li o primeiro e a última página. É, eu li o primeiro e o último. E daí, no último, ainda teve o drama, o puta drama. Mas teve um final que eu gostei. E daí, eu pensei, meu, vamos dar uma chance pros filmes, né? Daí, quando a gente foi assistir os três pra falar aqui no podcast, eu pensei, nossa, é mais leve, não tem tanto drama. Então, gostei, sabe? É, até você comentou, a gente tava comentando de trilogias. Na verdade, ele ainda nem acabou, né? Não acabou. Tá pra sair o quarto filme. Tá pra sair o quarto. Esse ano ainda que vai sair o quarto? Já, já. E você falou que são cinco livros, será que vai ser cinco filmes também? Então, pelo que eu vi, o último filme já tá encaminhando pro último livro. Eu não vejo como que eles vão... Pode ser que eles vão reduzir. É porque eu só li o primeiro e o último, né? Então, eu não sei. Bom. Mas, assim, eu acho que esse vai ser o último filme. Mas posso estar falando abobrinha aqui. Então, mas por mais que a gente tá falando de um defeito super problemático do personagem, um dos personagens principais, que é o carinha lá, o filme e a série de filmes abordam também muito questões familiares dos dois. Sim. São problemas já familiares dele e dela também. Sim. Então, só que mesmo assim, não justifica o quão escroto ele é. Eu tava pensando sobre isso depois que eu assisti os filmes. Porque ele tem os problemas dele, lá com a mãe dele, com o pai dele. Só que ela também tem. Então, isso não justifica as atitudes escrotas que ele tem, entendeu? Sim. Vou fazer aqui uma relação. Eles tentam... Tipo assim, eles fazem literatura, né? Na faculdade. Alguma coisa do tipo. E aí, eles focam muito, tipo assim, a escritora favorita da... Da Tessa é, tipo, a Jane Austen e livros do tipo, sabe? E eles sempre fazem referência de, tipo assim, ah, o Mr. Darcy e a Elizabeth Bennet. E é uma relação... Tipo, não é problemática, mas assim, é uma relação mais dura, sabe? Não é só amorzinho. Tem uns atritos antes. E tem uma frase que o Hardin cita, que ele tirou de Morro dos Ventos Uivantes. Que é a independente... Eu não lembro exatamente a frase, mas ele fala que a alma dos dois é feita da mesma coisa. E o romance... Não sei se você assistiu uns filmes do Morro dos Ventos Uivantes ou lê o livro. Eu já assisti o filme, mas faz um tempo, hein? Mas, tipo, o Heathcliff e a Catherine é muito problemático. Muito problemático. É tipo os dois, assim. Sabe? É, relacionamentos na vida real são problemáticos, né? Isso aqui... A gente tá falando aí do desenvolver na tela, né? É. Eu acho que eles fizeram, tipo... Eles não. Acho que a menina meio que pegou ali, se inspirou nas Irmãs Bronte lá e do Morro dos Ventos Uivantes e meio que colocou uma versão mais moderna com uma direction no meio, sabe? Com uma... Aleatoriamente com uma direction, né? É, não, mas é uma interpretação minha, assim. Sim. Que eu fiz essa relação do... Tipo, não teve a posse nem nada, porque isso daí era, tipo, 1800 e pouco, né? Mas, assim... Só por isso que não teve. Só por isso que não teve, mas... É, mas a gente vê também um pouco do sofrimento dele, né? Sim, coitado. Eu sinto uma simpatia pelo personagem dele, porque... Coitado, ele é um fodido que não tem orientação ali pra se endireitar na vida. E daí chega a Tessa e ele... E ela é, tipo, esse oxigênio pra ele, igual ele fala. Ele fala que ela é... Ele voltou a respirar, assim, quando ela apareceu. Mas, ele não sabe lidar com a situação, então ele continua sendo meio escroto, né? É, porque mostra que ele tem um trauma de infância muito grande também, né? De ele ter visto a mãe dele ser violentada. É, então... É que acontece. É que a gente tá querendo resumir três filmes aqui, mas vai dar. Vai dar. Vai dar. Vamos falar por cima um pouquinho de cara. Por cima, é. Basicamente, a história principal é... Rola essa aposta. Ele ganha, porque ela se apaixonou por ele. Mas, na verdade, ele perde, porque ele também se apaixonou por ela. Né? E aí, ela descobre que isso daí era uma aposta. Tipo, acontece tudo de errado com a coitada. Tipo, a mãe dela para de pagar a faculdade. É... O namoradinho dela de infância, ela... É... Termina com ela. Rola todo esse drama aí. Por causa desse cara. Por causa desse cara, que ela tá apaixonadíssima. Ela não sabe o que fazer com esse sentimento, porque ela é muito inexperiente, assim. A gente vê ela crescendo, a personagem dela crescendo, né? Ficando mais mulher, sabe? Mais... Madura. Mais madura. E... E nesse primeiro filme aí, ela se descobrindo, tipo, sexualmente falando, e esse amor com ele aí e tal. E quando ela descobre que nada passou de tudo, tipo, nada passou de uma aposta, daí ela fica meio destruída, assim, sabe? Ela perde a confiança por ele. Ela descobre no final do primeiro filme, né? Tanto é que eu acho que o título vem disso, né? Depois... Depois dele, nada foi igual era antes. Mas não é, tipo, também depois da verdade, o segundo? O primeiro é... Ah, eu não lembro dos nomes. Ah, tá. É que é muito... É, muito... Mas daí a gente já... Ela descobre que é uma aposta no final do primeiro filme, aí fica até uma... Um ponto de interrogação ali, né? Sim. Ele escreve um textão falando que... Tipo assim, tem uma parte no filme que ela pergunta pra ele, quem você mais ama no mundo? Ele responde, eu. Aí no final ele escreve um... Tipo um... Um trabalho de literatura e a professora entrega pra ela que ele basicamente fala que a pessoa que ele mais ama no mundo é ela. Achei pesada. Eu achei pesada. Muita responsabilidade. Muita... Muita carga em cima dela, né? Muita carga. É. E aí termina aí. Aí a gente vai pro dois. Aí a gente vai pro dois. Aí no dois rola aquele... Não posso te perdoar porque você... Não posso, mas quero. Mas quero. E daí fica bêbada. E liga bêbada. Ai, não. É. A gente vê também um desenrolar profissional dela. Um amadurecimento profissional. Só que... Opa. Eita. Eita. Abalou. Abalou aqui, ó. Então, só que o... Um dos pontos desse amadurecimento profissional dela também é o vínculo que continua com ele. Porque ela consegue um estágio numa empresa nomeada, né? De literatura. Só que é de um cara que conhece ele. Sim. É tipo amigo da família. É, então. Então... Tipo, todo o desenrolar da amadurecimento profissional dela tem um pouco a ver com ele. Tanto sexualmente falando, quanto profissionalmente falando. Sim. Porque começa com ela fazendo, tipo... Economia. Porque não dá pra fazer literatura e sobreviver disso. E daí ela acaba mudando de curso. Porque a partir dele aparecem oportunidades com isso. Tipo, assim, ela vai... Aparece essa oportunidade, né? É. Que é quase uma indicação, né, dele. Sim. Ela vai trabalhar com o trabalho dos sonhos. Tipo, assim, ela vai numa editora de livro lá. Ela recebe pra ler e falar se gostou ou não gostou. Tipo, se ela acha que tem futuro ou não. A publicação. É, e ela mostra também o talento dela, né? Que dá pra ver que ela é boa. É. Porque continuaram. Aí no 2 ela tá um pouco mais desenvolvendo profissionalmente. Até que ela tem uma... Só que ela ainda tá conectada emocionalmente com ele, né? Sim. E daí... Ah, tem... Ó, vou tentar colocar os outros personagens. Tem o melhor amigo dela, que é o Landon. Que é irmão postiço do Hardin. Que o pai do Hardin, que é o reitor da universidade, casou com a mãe do Landon. Então eles viraram, tipo, meio irmão, assim. Né? Irmão... Ah, sei lá. Sim, irmão. É. E... E esse Landon é o... É o Leon. Não, o Leon não. O Leon é... Ah, do One Direction? É. É o Leon. Tá. Ah, ele é um personagem? Eu pensei que seria só os caras que tinha interesse amoroso com ela, mas não. Não, é personagem no geral, assim. Tem um melhor amigo do... Um dos amigos do... Do... Hardin. Eu ia falar Harry. Do Hardin. Que é o Zed. É o Zen. Ah, entendi. Ele é o Zen. Tá. Estamos com os One Direction aí no filme. Não, então. Aí, no segundo aí, tem esse desenrolar profissional dela. E ela conhece... Ah, conhece um cara lá que também é baseado num dos personagens. Esqueci o nome dele. Mas é baseado num dos caras do One Direction também. Porque é o Sproze, né? É. É um dos James. Eu não sei qual que é a tua ainda. Se confundo da hora. É o Dylan e o... Cody. Cody. Eu acho que é o Cody, sim. Que ele faz um colega de trabalho. É. Dela. Que mostra ser interessado por ela, assim, também, né? Sim. Aos poucos. Só que ele é mais tímido. Então, não rola nada nessa... Não, não rola nada. Ele é só um peão pra fazer ele ficar com os filmes dela, assim. Então, esse que daí entra. Já no segundo filme, a gente começa a ver um filme muito tóxico dos dois. E dos dois, não é só dele. É dela também. Não, é dela. É porque, assim, ele tem uma fama de ser galinha e... Mulherengo. Mulherengo. E daí, ela perde essa confiança nele depois da aposta. Se bem que eu acho que já tinha uma desconfiança já antes dela descobrir que ela foi traída pela aposta, assim. Com certeza que tinha. Porque... É, difícil. Ah, ela sabia, né? Que ele era o cara já mais... É, problemático ali. Ah, mala. Bad boy. Bad boy. É. E... Basicamente é isso. O cara entra pra mostrar essa relação dos dois, de vai e vem. Tipo assim, eles acabam voltando e daí terminam de novo. Bem tóxico, assim. O que diferencia um pouco da primeira, na segunda temporada, da segunda temporada pra... Seu temporada, eu já tô indo daqui, segundo filme pra terceiro, é que a gente começa a entender um pouco melhor as conexões familiares deles. Elas são inseridas um pouco mais um na vida do outro, assim, ah, ele conhece o pai dela... É, o pai dela é alcoólatra, morador de rua. Morador de rua alcoólatra. Daí tem o encontro com ele. É. Aí ela descobre também o melhor, o que acontece na vida do... O que aconteceu na vida do... Do Harding. Do Harding. Que é... O pai dele se tornou alcoólatra em algum momento e deveu, começou a dever pra uns caras do bar e os caras do bar foram cobrar, ele não tava e acabaram estuprando a mãe dele no meio desse processo. Enquanto ele tava em casa e viu tudo, né? E ele era muito novinho, então ele não conseguiu fazer nada, assim, pra ajudar a mãe dele. Só que a gente vê que a mãe dele superou, sabe? Ela... Nossa... Ah, tentamos seguir a vida dela, né? Ela segue a vida dela. Tento. Perdoou o ex-marido, que eles são separados, né? Perdoou o ex-marido, porque ele conseguiu se reerguer na vida, enfim. E continuou seguindo a vida dela, agora ele fica preso nisso, ele tem pesadelo à noite. Aquela coisa horrorosa, né? É, com certeza influenciou esse fator pro comportamento agressivo que ele tem, né? É, explosivo, né? E ele não tem confiança nas pessoas. Tipo, até essa é a primeira mulher que entrou na vida dele, assim. E aí a gente finaliza o segundo filme com um dilema até profissional, porque ela é oferecida um cargo em outra cidade já no segundo filme, né? É, em Seattle. Nessa mesma empresa que ela começou o trabalho. Sim, eles vão migrar pra outra cidade e eles propõem, nossa, coisa dos sonhos, né? Tipo assim, não, a gente paga a transferência e você vai morar com a gente no nosso palácio lá e você vai trabalhar e vai ter tudo, assim. Então, um dos pontos que eu acho que a Tessa é um... Então, é complexo. Mas ela se deixa prender muito no universo do Harding. Entendeu? Tipo, ela tá construindo a carreira dela já num emprego que ele... Entendeu? E ela não consegue sair dali. Ela não consegue fazer um negócio que parece por ela mesma. As pessoas que ela discute sobre o Harding são amigos do Harding ou pessoas que conhecem ele, que é o chefe dela, a mulher do chefe dela. Então, ela tá num universo muito... parece às vezes até sufocante. Sim. Até o cara que trabalha com ela, o loirinho, o Sprouse lá, ele fala assim... Eu tenho uma irmã que é viciada. Então, tipo, eu reconheço um viciado quando eu vejo na minha frente. E ele não é a primeira pessoa que fala isso no filme. Mas fala pra ela dela? Fala pra ela, que ela é viciada nele. É, então, ela não consegue se soltar dali. Ela é viciada nele. Tipo assim, é um no outro, na verdade. Os dois sabem que um faz mal pro outro. E eles continuam nessa, assim. Aí, de novo, a gente acaba o filme com eles brigando, eu não sei se brigando. Rolou um acidente de carro lá, mas eles acabaram voltando. Isso aí foi no meio, né? Depois ele encontra com ela na festa da firma. Festa da firma. É, famosa festa da firma. Aí eles voltam. Acaba com eles juntos no segundo, né? É, eu acho que sim. Ele busca ela na festa da firma, é o final do filme, né? É, ele tá... O Sprouse tá quase se declarando pra ela? É, na verdade, o Sprouse, ele tira o corpo do... Ah, é, lembrei da festa da firma agora. O Sprouse tira o corpo de jogo, assim. Ele fala, não, eu tentei separar vocês dois aí, porque eu acho que não é saudável, mas não vai dar. Ele até tenta se declarar pra ela no final, mas daí aparece o Hardy e ela vai embora com ele. Ela esquece já. Aí no terceiro filme, ela muda, rola uma tensão porque ela muda de cidade, rola uma puta crise de ciúmes porque ele acha que ela vai mudar de cidade por causa do outro, do colega de trabalho dela. Que ele também foi pra Seattle, né? Mas daí ela também quase nem fala mais com ele, né? Não, esperaram de falar e nem pagaram o Sprouse lá pra aparecer nesse aí. Ele nem aparece. Ele nem aparece. E rola uma puta de uma cena de ciúmes no começo do filme. É basicamente muitos ciúmes, assim. O terceiro, né? O terceiro, é. E treta, né? Ciúme e treta. É o que resume quase tudo. É o que resume, é. A quadrilogia, a quincologia. Enfim. E daí acontece que ela muda. Ele tá com saudade. Fica pensando que ela tá traindo ele. E daí ele acaba visitando bastante ela em Seattle. Aí a mãe dele resolve casar. Profissionalmente não aparece mais nada, né? Não. Dela. Sumiu. Mas ela tá indo trabalhar. Pra quê? Ela tá indo trabalhar e indo nas peças da firma. É. Se ela tirou o selfie e postou, tá lá. Aí ela descobre que o Vence, que é o dono da editora lá. Que é o cara que ele conhecia e deu emprego pra ela. Que é o cara que ele conhecia e deu emprego. Ela tava morando com ele. Ele ofereceu pro Hardin morar com eles ali na casona deles. Que a namorada que ele tá noiva tá grávida. Enfim. É muito estranho isso. É. Eu acho muito estranho isso. O cara levar funcionário pra morar na casa dele. Mas aí a gente descobre no final. Por que que ele faz essas palhaçadas por causa do Hardin? Porque ele é filho do... Do Vence. Do Vence. Ele não é filho do reitor. Ele é filho do Vence. Gente, assim. Não esperava isso. É, foi choque. Foi um choque. Foi uma informação de choque. É. A gente tem essa trama também familiar bem forte no filme. Além do romance dos dois. Sim. Tem as tretas dos pais. As tretas dos pais. E aí a mãe dele vai casar em Londres. Que ele é de Londres. Igual o Harry Styles. Em London. Em London. Aí. Eles vão pro casamento. E... Da mãe com outra pessoa, né? Com outro cara. E daí que eles pegam a mãe dele no pulo. Transando com o Vence. Gente. Que tá noivo e vai ser papai. A mãe dele não sabia que eles estavam na mesma casa? No quarto de cima? Eles estavam na... Que que eu tava transando com o cara na cozinha? Na cozinha. Então, mas... Não. E ele teve um discurso de, tipo, amor. Que daí o Hardin, assim. Ah, pra que casar? Se todo casamento não acaba bem. Ele falou, não. Mas a mãe... Olha eu. Olha eu, ó. Apaixonada pela minha noiva. Minha noiva grávida. E daí passa, sei lá, cinco minutos. Tá lá. Na cozinha com a mãe do... Minha filha. Fazendo uma despedida. Né? Solteira, assim. Bem light. Bem light. Daí todo mundo fica sabendo. Fica todo mundo com aquela cara horrorosa no casamento. Só não tá sabendo o noivo, né? Só o noivo que não sabe. Só ele que tá felizão, assim. 100% feliz. Vontade de gritar pra avisar ele, coitado. Coitado. Deixar ele de fora da fofoca. É. E daí acaba com o Vence fazendo a revelação. E os dois se abraçando no meio da rua, assim. Acaba o terceiro filme. Aí, continua. Aí, continua. Meu Deus, assistindo assim, achei que era trilogia, de verdade. Continua. Eu falei assim, como assim não acabou? Não, porque ia ser um final... Não, tipo assim... Não, tava faltando coisa aí. Tava faltando, mas a cena dos dois se abraçando na rua. Mas eu achei que era uma trilogia, mas não é. Não é mais. Talvez seja só mais uma, mas talvez não. Você já sabe o final, né? Eu sei, eu gostei. Não, não conta, não. Eu gostei do final. Não vou contar, não, gente. Já chega... Já chega esses três de spoiler aqui. Vamos ver o que vai acontecer, então. Aí, tem umas coisas no meio que geraram uma discussão. Gerou um monte de questões que eu ficava perguntando pro pessoal à minha volta, assim. Aquela cena que o Robert dá o telefone pra ela. Lá no começo, o cara do restaurante. Robert. Restaurante, certo. É o garçom do restaurante. Não, não é. Eita. Não, mas tipo assim, é um garçom que ela seduz lá pra fazer ciúmes pro Harding. Aí ele fala... Ó, eu sei que você me usou aí... Não fala assim, mas fica implícito. Eu sei que você me usou pra fazer ciúmes, mas se um dia você for pra Nova York, toma o telefone. E dá um papelzão gigante com o telefone dele. Pra começar, porque é que não passa no celular, né? E ela... Eu falei assim, meu, esse papel vai dar rolo. Daí ela viu que ela escondeu nos peitos. Você escondeu nos peitos. Aí, ela olhou pro papel e pensou, e dobrou. E eu pensei, meu, ela não vai enfiar na calça. Porque na calça é o pior lugar pra supor. Ela deve ter enfiado na escrivaninha do namorado dela. Meu, ela enfiou no sutiã. E daí o que ela fez? Eu acho que o Harding tirou o sutiã dela à noite. E daí ele achou. Mas daí você fica pensando. O que você faria nessa situação? Se achasse papel? Não. Ou se armazenar o papel? Ou se armazenar o papel? Eu acho que eu nem... A pessoa anotaria o telefone no celular, né? Com certeza. Meu, é o básico, é o celular. Vai guardar um papel? Ou ela ia jogar fora o papel, já direto. Ou ela ia anotar o telefone no celular e jogar fora o papel. Vai deixar um papel desse tamanho, assim, com o negócio anotado. Ninguém deixa nada anotado. Aí fica aquela. Se tivesse no bolso da calça, a gente ia falar assim. Caraca, o cara tá cutucando as coisas dela. Tá procurando coisas. Mas não. Tava no sutiã. Tava no sutiã. Eventualmente, ele ou ela tirou o sutiã. Ah, foi bem, meio mal feito a cena também. Nossa, não, foi muito mal feito. E tem várias coisinhas pequenininhas, assim, que gerou questionamento, sabe? Ah, mas ele é um filme pra... Então você tem que tirar um pouco da sua... Não, sim. ...censor de realidade. Não, com certeza. Aquelas casas... Até porque veio de uma fanfic, né? De uma fanfic. Não, mas respeito, por favor, né? Mais respeito. Gostaria de pontuar mais alguma cena? Mais uma cena? Não, eu acho que essa já foi o suficiente. De cabeça também não lembro de outra que tenha dado alguma desconexão, mas tem alguma, assim. Mas, ó, assim, basicamente, eu gostei. Tipo assim, pra mim foi... Fiquei entretido ali. É, ele é um filme, assim, que te entretém. Aham. Ele não é um romance, tipo, pra todos os garotos que amei, que é mais leve. Aham. Mas também não é um também ó, sabe, que... Tipo um 365 dias. É, ele é um meio termo ali que tem romance, tem bastante cena de, tipo, sexualizados dos dois ali, que eles têm uma dependência sexual muito grande também um pelo outro. Sim. Mas também tem alguns conflitos pessoais, como os da família, né? Algumas questões desse tipo, que agregam um pouquinho ali na história. Aprofunda um pouco ali os personagens. Até pra você tentar entender o porquê de que cada um é assim, ou de como poderia agir, ou... e tal. Sim. Mas, tipo assim, basicamente, eu sou viciada em romance. Eu gostei. Não é um dos melhores, mas, assim... Fez o que eu esperava. É, tipo... Deu o que eu esperava, sabe? É isso aí. E vocês, já ouviram... Já sabiam que esse filme era de uma fanfic? Então, gente... Escrevei pra gente pra você saber. Ou só pra falar se alguém sabia o que era fanfic. Sim. Não, a gente quer muito saber isso aí. Se descobriu no podcast aqui, porque a gente ficou um tempão falando só sobre o que é fanfic. É, foi mais do que um filme. Mas só um adendo aqui. A atriz é irmã... Sabe de quem? De quem? Da menina do 13 Razões Porquê. Da principal? É. É mesmo? Não sabia, não. Ela é irmã. Olha. Sim. Famosos. Acho que ele lembra um pouco mesmo. Lembra, meu. Lembra. E outra. Você percebeu que todo o casting mudou de filme pra filme? Percebi. Menos do principal. Isso eu percebi. A mãe do... Do Lendo. Do Lendo mudou. A mãe do Lendo era branca, virou negra. Então, eu vi isso. Eu até falei... Será que mudou mesmo? Será que é a mesma pessoa ou o cara é outro personagem? Não teve um filme que os elencos... Tipo, fora os dois principais. Não mudou. Ah, isso aí perde um pouco a constância pra mim. Perdeu. Pra mim perdeu um pouco a constância. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente não tá aí pra... A gente não tá querendo um interestrelar. Mas foi meio novela mexicana essa alternância de personagem. A gente gosta. A gente gosta. É. Foi ok. Foi ok. Deu pra comprar a ideia deles. Sim. Mas é isso aí, pessoal. A gente quer saber o que vocês acharam do filme. É isso. Será pra gente também? Ver se vocês acham que tem mais alguma fanfic que vai virar filme? Ou se tem alguma que já virou? Deixa a gente saber aí pra gente poder assistir também. E se em breve aguarda que a gente vai falar um pouco sobre a fanfic da Paula daqueles programas. Vai ter um programa especial. Fortes emoções, hein? Meu Deus do céu. Aguenta o coração. Aguenta o coração, hein? Ó, você tá perdendo a Netflix ou o Prime. É, o filme tá disponível no Prime Video. Os três filmes. E vai lançar o quarto. É isso aí, pessoal. Segue a gente no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. Spotify. TikTok. Manda um e-mail pra gente. E é isso aí. E até a próxima. Anota num papel o nosso Instagram. Anota num papel, é. E guarda no seu chat. Isso! Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto